salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gtrp na cidade alta rapaziada vamos na onde agora meu parceiro? vamos lá no cassino, você não quer ir lá? é, eu tenho um tal de ticket aqui lá que usa né? é, e aqui também tem que vir aqui todo dia que dá pra pegar uns negocinhos aqui ó, que a prefeitura não usa, cadê? eita, aqui dentro aqui ó, quer ver aqui? não, bora lá, deixa eu mostrar, aqui que tem aqui todo dia a prefeitura doa umas paradas aí pros cidadão, pra classe média, classe baixa, tá ligado? ah é? tô louco, aqui ó, que você resgata o bolsa família, olha lá em cima lá que você vai ver como que resgata lá no alto lá, direitinho a sua, direitinho a sua, parte alta, ah tá, e que que é isso? aí cê pega, todo dia a prefeitura doa aí um pico bolsa família, tá ligado? um bolsa desempregado tem dia que eles dão, tem dia que eles dão uma comida, tem dia que eles te dão um... ganha um baguncinha, compro fome e sede, entendi boa, boa barco aí todo dia tem ali os negócios, se quiser deixar acumular, tá ligado? tá ligado, dá pra um ouro, entendeu? tem que pegar tudo de uma vez, você vê ali, tem duas bolsas, tem colete energético, tem até uma pulseirinha aí, ou louco, é por três dias, né, tem a pulseirinha, aham o baguncinha que cê vai pagar muito veneno aqui literalmente, cê vai pagar muito, é comida, caro? aqui é caro? ô viado, dois mil real pra você comprar uma água e comida agora aqui é? dois mil, por isso que tem que fazer alguma coisa cara, o porta-mala da vida, que no porta-mala você vai... porque não porta-mala acha comida? não, porta-mala acha dinheiro é? você tá ali fazendo um porta-mala, você achou o que aí? um sapato só ó então, você achou um sapato, o sapato é 500, aí tem um vibrador, é mil, o anel é cinco mil, o tablet é três mil, caraca, cinco mil um anel aaaah a corrente, o colar... seu carro tá peidando aí ó, o colar é seis mil aí vem dinheiro sujo vendido, trocado lá né aí fora tem as maletas que cê acha, tem maleta de dois mil e quinhentos limpo tem maleta de quarenta e quatro mil limpo, tem maleta de noventa mil limpo, tá ligado? como a cidade fazia um dinheiro então hein? então entendeu? com três ó, com três pés de cabra na mão e a bolsa grande né mano? pés de cabra quebra? quebra é isso que eu tô falando, com três mais ou menos? e quanto custo pé de cabra? dois mil ah tá pé de cabra é dois mil limpo, com três pés de cabra você faz como que cê vai começar aí, cê vai errar o voo, cê consegue fazer um 120 mil sujo, tá ligado? uuts, é voo vou lavar ali dá 60 é, seis mil, sessenta mil fora que você acha a bondagem, acha a arma coisa boa e esse pessoal aqui? cês não tem o que fazer não? fica aí, não tem o que fazer não? vai la, vou deixar meu carro aqui fora, que aqui os cara é foda vai la, vou ficar aqui olhando meu carro aqui fora mano, que é muito ratinho já é, que que é o tal do cassim né? deixa eu ver, a roleta ali na frente né? é, tá meio vazia hein? deixa eu ver, aqui, lá esse tipo, remover um ticket ah tá lá, vou usar, começou a ver um carro de primeira, ah! 10 mil dinheiro sujo 10 mil, caraca eita o que é isso? brotou um carro aqui dentro, velho, eu hein? 10 mil dinheiro sujo, e esses carros parados ali? olha, aqui já é meio BO, tá ligado? é? é, aqui, por quê? a rota de polícia né velho mas é aí, daí fuja, daí pode é, mas não é bem assim né velho cê vai fugir aqui, as polícia te pegam é, é multa de 60 mil não quero, não quero, vambora tá ligado? é isso que eu tô falando, igual eu mesmo eu se for, é, 100 meses da zica né mano? carro é apreendido, multa no carro eu perco o ponto no painel da família, tá ligado? e é ponto pra caralho putz, vai o bagulho, o bagulho o bagulho o cara faz aqui pra vocês não tentar, tá ligado? evitar, tá ligado? igual ali é bom ir sozinho, igual essa fita que eu te passei aí, sozinho dá bom, tá ligado? pega uma bike, vai ali rouba, deu BO, se agacha ali em alguma noite e fica mas nós dois de carro, aí os pilotos não é muito bom, tá ligado? entendeu? mas sozinho é boa, sozinho você pega uma bike de voo ali na praça, os pés de cabra e vai ser feliz, tá ligado? entendeu? e aí não vai da onde agora então? não sei, tô só andando bora lá no gueto lá pra que que tá? no gueto? no gueto, lá é nosso cara no gueto, no gueto, no gueto é o gueto lá, tá ligado onde você tava lá pro chão? tô ligado, vai fazer o que lá? tem que tá, tem que fazer a barraquinha, você falou né? barraquinha tem que comprar mano ah é? quanto custo no barraquinha? 3.000... eu tenho 3.000 aqui, vamos lá comprar a barraquinha bora lá, também tô com 3.000 quero experimentar como funciona isso bora lá, também tô com 3.000, vamos comprar duas barraquinhas pera, já volto já morou, meu querido? olha o total, tô com 19 carnes aqui e 10.000 de dinheiro sujo e um tênis agora vai ter esse tênis aí oi? de onde veio do tênis? eu já vou te mostrar tudo agora vou te mostrar aonde... ah é num lugar só? não é diferente, mas já vou aproveitar que eu já tô em minha localização ixi, eu hein? só maluco vou aproveitar que eu já tô indo no Alok aí eu já te mostro porque tipo assim vai, pra querer ir pra fazer o seu negócio sozinho no começo eu acho melhor ir sozinho, tá legal? aham igual, vai você e mais 3 caras aí entra na garagem e tem 10 carros então vai ser 3 carros pra casa, tá ligado? aí dá zica, você pega os 3 carros lá com a sequência de número aí você não vai arrumar nada os caras ganham vai ficar só rodando não, vai ficar só a galera rodando, rodando e sem arrumar nada primeiro sozinho entendeu? você vai lá pega o seu se esconde a mais chance de dar certo sozinho é muito certo se esconde porque quando vem polícia avisa, né? avisa não, avisa lá aí só tem que esconder aí tem que se esconder não você vai se esconder se você ver que a polícia veio, velho é, bateu e você já ah, vou me esconder não, vou ouvir entendeu? por isso que eu falo, sozinho é melhor porque a gente deixa o seu ouvido bom escutou a sirene? vai vir eles vêm com a sirene arrastando de longe, tá ligado? já deitou, se escondeu eles vão passar mas porta malha é suado eles vão olhar o irmão vai te achar aí vai acabar saindo fora, tá ligado? aí você não já pode nada aí oi? não, colocaram esse monte de árvore aqui que eu tô confundindo não tá certo ah é? ah, já me nasceu, regaram aqui, ó jogaram um fertilizante do... olha os motoqueiros, rapaz jogaram fertilizante aqui no Bavê, como ficou a avenidona ali, que da hora tá vendo? pois é, tô vendo aham hein, desigual o bagulho que eu tô falando do solzinho peguei a visão não sei o porquê mais ou menos, né, mano aham de monte tá bem bom, mano porque tem hora que tá fuga como cê não pode tacar uma arma de polícia tipo assim, ó se você tá de carro entrou dentro do carro já era, acabou a ação a única coisa que você vai fazer é dar fuga, tá ligado? aham você não vai poder trocar trocar uma parada ali, tentar pra ele como é que você tá falando? tô com a chave, não, tô com o pé de cabra ah não, tô com o pé de cabra não, provavelmente vai passar ali no... pode ir pra dentro de cima aí tipo, aí cê vai ter que dar só fuga aí tem uma parte que até boa se dar errado de três, dois, vai fugir, tá ligado? não fica não fica sempre o Furica pega um e os outros mano várias vezes a definitiva aí o cara ramela, cai deixa eu ver aqui tá perdido, é? não tô relembrando aí eu vou pra um lado o cara vai pro outro lado o Furica pega um pegou um já é entendeu mas sozinho é mais bombas sozinho é mais sozinho essa avenidona aí, cara cê é louco grande ela vai até na avenida na outra avenida lá pra tudo mais o cara tá punhando uma avenida ali caraca deixa eu ver no mapa aqui que eu acho que grava ah, é bico aqui que doideira esse local, véi é aqui 10 mil na mão foi 10 mil sujo não e dinheiro na carteira 10 mil na carteira aí abre a bolsa de ver lá em cima não lá em cima, você tem 10 mil limites sei aqui é onde a gente negocia coisa de ilegal cuidado com a água aqui aqui ó que legal por quê? ah, caiu tudo que cê tiver aí na mão de papel vai embora entendeu é, eu vou comprar uma bancada uma bancaia uma bancaia bancada bancada não é bancada é bancai bancai e rapaziada rapaziada tem só bancada aqui é bancada tô zoando ô meu querendo cê tem dinheiro na mão aí? sim vou fortalecer acabou, véi tá com 3 mil certinho vixi eu mandava no pix aqui tá com um ponto certinho mano tô levando, levando aí é nóis quanto que cê quer ô? bora quanto que tu quer? ele tem aí, ele tem aí tem dinheiro na mão? tem o 3 manda milão que eu tenho mano milão sabe enviar o dinheiro ô zé? sei pior que eu não sei enviar dinheiro na mão não não sabe não? é mentaliza T tem que ser na mentalização T entendeu? foi aí? foi, foi qual que o teu passaporte aí? deixa eu ver onde que veio passaporte aqui 177 40 zepriquita 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 isso mesmo eu mandei pra tu chegou? é nóis tamo junto valeu, valeu tamo junto zepriquita ai meu deus, quase caí será que é aquele que lava dinheiro? porque eu tô com 10 mil sujos não adquirem pra essa grana suja aqui não adquirem pra essa grana suja aqui não adquirem pra essa grana suja aqui eu tô te ouvindo não bêbado, eu tô te ouvindo não ah tá, beleza aqui é o que? vixi cê é louco aqui que limpa dinheiro é? ó, cê só usa a grana ali atrás aqui ó chega ali e usa a grana aqui ó aqui atrás aqui? aqui atrás aqui cê usa toda a grana que cê tá aí no bolso tá, deixa eu ver usar ah, tô limpando a grana eu acho hein putz que doideira hein falta pouco, 5 segundos eu tinha 10 mil é a metade né? é a metade já é vamos lá fazer essa tal banca aí eu tinha vontade de ganhar um troquinho bom nessa banca vai tomando aonde agora? vai aonde vende as paradinhas tá legal Zé? ah, pode crer então cê já tem carro do caminho? não, é daqui do lado já já tá mudando já sabe onde lava entendeu entendeu e os carros é bom abrir só de estacionamento né? não uma rua, onde cê vê o carro viado? acho que gosto de fazer assim olha do norte tá legal? onde você vê vou acertar mano vou acertar mano Fala rapaziada boa tarde ai meu querido fiz uma pergunta a vocês tem que saber onde eu compro o notebook notebook pra fazer push? puta é que que vende? comprar registrar você não possui item cadê não? que eu vendo? vai que compra de cabra 13 mil que é no outro que vende ele compra acho que é que que vem aqui rapaz pulseira tênis cara eu só tenho tênis eu acho deixa eu ver mais nada só tenho deixa eu te falar outra coisa e aquele da chavinha pô que cê tem que ficar apertando pra ele lá subir ali tem uma sequência ou cê tem que colocar aleatório mesmo pra cima tudo? não cê é doida? só vai apertando nos verdinhos pô ah é? em cima tem a chavinha embaixo tem os pontos verdes certo? esquece a chavinha vai no ponto verde esquece a chavinha ponto verde na hora que chegou no ponto verde aperta aí vai bater vai subir um pouco aí vai de novo até você subir todas em volta tá ligado? ah saquei saquei aí cê vai subir uma até um certo ponto e ela vai tipo falando aí da chave não ela não é mais fácil né? vamo pá já é deixa eu jogar o carro pra dentro? é nós tamo junto ó isso aí rapaziada demos um rolêzinho massa hoje hein cê é doido é Zê tem negocinho de bike ali qualquer coisa tá ligado ali na onde? ah pode querer eu me vir aqui é nóis é nóis tem droga ali na casa? tá vindo né? tem um negocinho de bike ali qualquer coisa é nóis fechou mano tem sim ô Scott só não tem bancada ó ai rapaziada já tô com auto escutado aqui na cidade hein descobrir onde fica legal uma par de coisa o que é esse paraquedos aqui cara? calma aí que eu vou arrumar palinha aqui pra tudo calma aí é isso coelhada rapaziada é o seguinte vou finalizar esse vídeo por aqui pra não ficar um vídeo muito grande vou pedir pra vocês deixarem o like se inscrever no canal e compartilhar pra aquele amigo seu que curte assistir o videozinho do GTA RP fechou rapaziada? é nóis tamo junto valeu fui